O que você acha para que ele se tornasse, não transparente tanto em termos de reação, mas em termos de mecanismo de funcionamento, em termos de as pessoas ter um pouco mais de noção dessas instâncias, dessa complexidade, as carreiras são diferentes. Você entra para o Supremo de um jeito, para o superior de outro, daí você tem carreiras que não são de dar magistratura, mas que se tem do Ministério Público, que vem da própria advocacia, enfim, é um pouco isso. Não sei se você percebe isso. O que você acha que é um pouco inevitável, certo? As pessoas não sabem também qual a diferença entre a Câmara e o Senado, quem compete a ONG, é que isso era mais público do que o Judiciário. Eu me lembro, quando nós começamos a estudar isso, eu confesso que eu, Maria Ferreira, eu não sabia a distinção entre instância e entrança. E aí, cada estado era diferente. Vocês lembram disso? Tinha a primeira instância, o outro era, não era uma, não era a primeira, a segunda, a terceira, era a domenclatura. Nós não sabíamos. E nós fizemos faculdade, certo? Eu fiz um curso de Ciências Sociais que não tinha nenhuma disciplina sobre ciência. nenhuma, nenhuma. O máximo que eu sabia que ele tinha três poderes no Estado. Eu tinha um beijo de madrinha e um ministério. Só isso que eu sabia. E a caixa de clínica? Não. E quem entra para a história, ele, mas isso é bem depois que eu fiz faculdade. Bem depois. Nem a minha pós-graduação tinha disciplina sobre ciência. Nisso que eu disse, nós aprendemos. Nós começamos a aprender. Eu me lembro, eu sábio, com a expressão erga-homem. Eu me lembro. O erga-homem. A gente brincava. O que é isso? O erga-homem. O que é isso? O erga-homem. Mas a gente não tinha ideia. Não, a gente não tinha ideia. É, exatamente. É, eu também lembro dessa história. Não, a gente não dominava o vocabulário. É. Esse negócio de estar indecis. Ah, o que? O que vocês estão falando? Nós não tinham ideia do vocabulário. Obviamente, Renata, as associações de magistrados, tanto as estaduais como a nacional, eles fazem 500 cartas. Essas cartas que eu tentava. Menos e meninas. Eu não diria nenhum, porque também exagero. É bem pequeno, não é? Mesmo nos nossos cursos de ciências sociais. Vai lá no quarto plano de ciências sociais. Não, não tem você. Vai lá na qualquer outra faculdade e pergunta. Quero saber se eles estão. Não sabem, não sabem. Porque ninguém ensina. É agora que esse sistema de justiça como um todo tem se tornado a vez mais importante. Quando eu estudei, eu abri a jornal, não aparecia nada de justiça. Então, hoje, eu tenho uma familiaridade. Obviamente, porque eu tenho muito contato com a familiaridade, porque eu estudo. mas também tem essa familiaridade, porque eles aparecem, porque eu não vou. É, mas... Virar personagem. Virar personagem. Isso é muito difícil. Isso muda tudo. Então, você falou que eles são jovens. que são jovens e que estão permeados por uma cultura democrática. Que tipo de valor está movimentando? Que tipo de valor no mundo? Assim, como é que a gente identifica... Como é que você identifica essas obras do mundo público? Por exemplo, no questionário, eu tinha questões tais poucas. Você acha que a autoridade policial foi abalada com a democracia? Não, de jeito nenhum. É aí que a autoridade policial foi a polícia. Ela lhe desce uma palavra, a polícia. Porque esse monopólio da violência que a gente aprende, na definição mesmo de Estado, para eles, violência ficou identificada com a força sem limite. A ideia da força com limite. A ideia de que a maioridade penal, causam as festas, não sei o quê, isso é super maluco. Por elas, eles não... Ele tem uma percepção republicana, muito republicana. De todos iguais, perante o rei, é muito simples. Então, inclusive, o que as nove dessas operações aí, para, né? Operações que vêm acontecendo, essa ideia de que, não é porque é empresário, não é porque é líder político, não é? Não é que tem que ter tratamento diferenciado. E a questão de gênero que o país não é o juro? Muito. Eu nunca pensei que apareça. Porque no judiciário não aparece. Então, essa é a pergunta. De que maneira? É o uso de gênero? É a segurança. Nós achamos que quando tem... Porque, eu não sei se vocês sabem, mas todas as instituições que têm judicião, elas são fincadas territorialmente. A polícia federal não tem judicião estadual ou da unidade. Ela é nacional. O que significa dizer que, qualquer missão, você que está sediada, sei lá, em São Paulo, pode ser mandada para o Maricruz. Pode voar. Então, a questão feminina parece assim. Poxa, eu sou mãe, eu não quero voar. Eu tenho que estar perto do meu filho. Poxa, como é que eu posso deixar de ir buscar meu filho na escola? Esse tipo de demanda feminina, inclusive tem uma demanda que eu achei importante, que é assim, é muito difícil a gente arrumar na escola. Por quê? Primeiro, porque a gente é mulher, ou escolaridade alta. Segundo, porque a gente é profissional. Então, é difícil, é difícil. É forte. é esse negócio, quer dizer, não me deu um taco aqui, tem isso, ouçam. Então, várias tinham esse tipo de demanda. Quando você já montava com pena, casado, tem um percentual importante, que é casado com policial. e aí, eu brinquei, eu falei, mas, na verdade, todas as corporações casam dentro, né? É idóstimo. É difícil, é difícil, eu brinquei, tem médica, que casa com médica, juíza com juiz, e por aí vai, né? Aí, eu dava o exemplo, eu vejo uma correla, ministro estrela, casado com uma juíza, e aí, né? Não sei quem é, com a advogada, e lá. Mas, no caso delas, é como se o mercado sexual, só fosse mais restrito. Uma me contou um caso, que eu achei interessante, quer dizer, ela é delegada, então, está mais alta na hierarquia. Namorou com um agente. O agente chegava em casa, queria descontar. Aqui em casa, não. Aqui em casa, eu sou um aço, e eu sou um aço. Na polícia brigam muito, abratamente. Exatamente. E tem esse outro aspecto, que é importante também. As carreiras brigam muito. Então, você vai no Ministério Público, eles estão falando mal dos ministérios o tempo inteiro, você vai no Ministério Público, eles estão falando mal da defesação da pública, da Polícia Federal, e assim vai. Porque, os limites, são dados pelo outro, pela autoridade. É pelo outro. Então, o limite, de um está aqui, encostado no outro. O Ministério Público brigou com a Defensoria não poder fazer a São Silvio Público. E, perdeu o tempo, mas brigou até o fim. Então, isso tem algum apoio? um e um e um. Um e um e um. Um e um e um. exatamente. Um e um e um e um. Um e um e um. Pode discernir uma pergunta. Eu fiquei esperando a minha vez também. Queria juntar duas setas. Uma, a que estudou instituições eleitorais e partidárias. E, durante uma década, participou de debates contra a reforma política, defendendo mudanças do nosso sistema eleitoral e partidário. Não sei se chegou a depender votos, mas isso era parlamentarista, se achava que tinha que ter uma redução no número de partidos, se achava que tinha que ter a integridade partidária, e algumas outras coisas do ponto de vista da reforma política. A base política não fez essa reforma, mas o que eles estão fazendo? Se introduziram verticalização, introduziram a própria integridade partidária, agora decidem sobre doação de campanhas eleitorais e fazem outras coisas pelo caminho. Enfim, a Péca que estudou as duas coisas, que tinha até posição normativa sobre elas, o que me diz isso? Olha, a primeira pergunta que eu vou responder é o que eu dizia para ele, não sim. Não, de fato, a certeza que eu chego para falar não tem mais. Não tem mais, não tem mesmo mais. Eu não sei o que isso vai dar, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, e assunto que não sei como cidadã. Como professora, graças a Deus, eu não trago a ciência. Então, eu não preciso saber, não sei, não sei. Agora, o Barroso, o ministro Barroso, deu uma longa entrevista no Corrêa Brasiliense, agora, dois dias atrás, que me falam uma coisa assim que eu acho muito ponderada. Ele falou assim, obviamente que eu sou contra o ativismo judicial, não sei o quê, mas eu quero relembrar que o judiciário só tem agido quando o legislativo não vai. E aí, ele encodou de coisas, ele encodou as exceções também. E tem um problema que eu falei muito, quer dizer, eu acho que nós temos um judiciário muito diversificado, e que ele tem forçado o legislativo a tomar algumas decisões que ele não falou lá. Inclusive, o Barroso, na entrevista, aliás, eu recomendo fortemente, foi no Corrêa Brasiliense. É uma longa entrevista, de dois dias atrás, de dois dias. É, tem um tempo que eu travia o Brito, e a entrevista fica muito boa. Ele é um grande constitucionalista, a gente pode até descornar das funções dele como magistrado, mas, como constitucionalista, ele é muito, muito visitado. E ele fala, ele diz, ele expõe com todas as letras, quer dizer, o judiciário no Brasil tem essa diversidade interna, tem aqueles que são mais continuos, não vou falar do que a gente gosta, alto e o sistema, não é? Então, é, e tem aqueles que são mais antigens. Agora, ele lembra, quer dizer, você teve uma grande movimentação, junho de 2013, aquilo deu todas as chances para o legislativo fazer alguma coisa, e não fez isso. E foi nessa medida que o judiciário começou a fazer isso. Eu tenho um pouco medo de ficar defendendo o judiciário, porque aí você se apaixona tanto pelo seu objeto, quer dizer, eu acho que tanto a paixão pelo objeto, quanto o ódio pelo objeto, isso é o que ele diz com a dor. O ódio pelo objeto é muito ruim, não é? Mas eu acho que o poder institucional que foi adotado a partir de 88 e reafirmado em 2004, ainda, constitucional em 45, deu margem para o judiciário fazer essas coisas. E para o Ministério Público provocar desse jeito, para a Defensoria Pública ter crescido dessa forma, para a Polícia Federal ter se fortalecido do jeito que ela se fortaleceu. Então, eu acho que, assim, este modelo institucional permite isso. E, a não ser que você mude o modelo institucional, isso só vai se acentuar. A não ser que nós tenhamos meses todos que sejam mais contidos. Então, por exemplo, o atual presidente do Supremo, ele é muito mais contigo e é como seria. Com isso, você diminuiu a margem de atuação e de impacto. Mas, aí, fica um acaso, não é, Degra? Sinal, talvez as instituições sejam tão bem construídas. Porque, se depende da personalidade... Eu acho, assim, essas instituições estão em processo de... Não precisa ver com as trajetórias, carreiras... Não, porque muitos têm... Não, quando a instituição ainda não é fortalecida, a personalidade é muito importante. A personalidade está tão forte, não é, Degra? Mais ou menos, e mais ou menos, por exemplo, não, ainda toca, mas, por exemplo, determinadas políticas institucionais do CNJ não acabaram. A investigação indivisível não acabou e não tem como acabar. A corresponsabilização do judiciário em relação ao sistema judicial não acabou e não vai ocupar. Agora, o que acabou é este empenho de você traçar políticas que tenham validade para todos os tribunais do Instituto. Isso menos a doce que não tem. Assim como ele não explorou essa coisa de penalizar o juiz, nem de alterar a ordem da magistratura. Em geral, as pessoas ficam muito graves. Ah, o juiz, a pronta, 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 ele vai aposentar o salário da ativa. Bom, isso é porque a lei orgânica não foi alterada. E a lei orgânica de quando é? Da ditadura. Ele é de 79. Então, tem problema que está ali na lei orgânica. E que ninguém tem empenho em alterar. E que, na época, era fazer algum sentido para manter uma certa forma de juiz. O judiciário era pequenininho naquela época. Hoje, você tem 16 mil juízes. Quem é que é que é o pessoal de contorno? 16 mil juízes. Mas tem ficado na época também sufocante. Não tem? O quê? Tem ficado. Tem um lado que eu acho que é muito importante o que o judiciário tem feito. E, de outro lado, está ficando sufocante. E, é claro, que aí é preciso ver o que é o Supremo, o que é o Conselho Nacional de Justiça, o que é o Ministério Público. Outro dia, eu estava conversando com a jovem juíza do Ministério Público e, de repente, nós começamos a falar de guarda compartilhada. Aí, eu falei, ah, então, é a questão da guarda compartilhada de crianças, naturalmente. Não, é de animais. Quer dizer, isso está ficando, quer dizer, está virando uma coisa doida. Eu, por exemplo, eu sinto isso na minha pele, porque eu estou há tempo demais até tratando da gestão na universidade, isso é insuportável. Você não tem como se movimentar para lado nenhum que vem um juiz, um Ministério Público, um procurador, outro, entendeu? E eu acho que tem um papel que eu acho altamente relevante, que eu aprecio. De outro lado, eu acho que inchou demais essa questão. A interferência é grande, o que dá para a gente relativizar a paixão também, né? Em relação ao conjunto, porque é o lado que eu sou socióloga, então, é o lado que o sociólogo vê, né? É o lado em que você sente que as pessoas estão sufocadas em todos os sentidos. Eu acho que essa relativização... Agora, posso seguir. O judiciário é um mágico psicólogo, ele tem que ser provocado. Se ele for provocado, ele fica querido. Você serve um pouco de mágico? Hã? Bom, com uma decisão, mas não, em princípio, o judiciário não... Você vai dizer o quê? Agora, está tudo judicializado, é constitucionalizado, então, tem que mudar a constituição. E tem um conflito, porque de um lado... Está lá judicializado. E no Ministério Público, eles têm umas atribuições extremamente amplas. Então, qualquer procurador, ou qualquer promotor, melhor dizendo, pode fazer o que quiser. Você vai entrevistar o pessoal do setor financeiro, o pessoal dos empresários, eles têm horror ao Ministério Público. Ou, por quê? Porque qualquer coisa está ferindo o meio ambiente. Qualquer coisa, direitos, sei lá, que deveriam estar sendo tutelados e não estão. Agora, isso, quando você diz que você está sendo desfocada, nós temos muito Estado mesmo. E tudo está sendo regulamentado demais. Por que tem questões que tem que dar na lei, que não é do âmbito privado, que é dar mais obra de si? Agora, tudo é judicializado. Isso, isso, isso. Eu nunca vi você botar cachorro, cachorro negado, mas agora está compartilhado, está judicializado. Isso é obra. É impressionante. Eu falei, mas a noção de direitos que eu saiba estava ligada ao universo humano. Não que eu não tenha nenhuma visão em relação aos animais. Mas, veja, é uma crise jurídica de tal envergadura que isso aponta para uma crise jurídica. Ora, opera com, digamos, a tradição jurídica brasileira, ora, opera com o direito costumeiro, ora, opera, fica. É um negócio incrível isso. Isso é crise. Eu estava exatuzindo, porque a professora deve ter, está no governo, está administrando, tem uma sensação, não é só o judiciário, não é só o ministério público, a gente tem que incluir aí. Desceu, a AGU, eu brinco que eu entendi a frase do ministro, o sim, o não, quando eu fui trabalhar no governo. Porque tudo, ah, quero fazer isso. Não, não. Porque na dúvida, é não. Então, o problema também, que eu acho que não é só das instituições judiciais, mas é de todos esses órgãos que tem alta dose de autonomia dentro do Estado, é que o excesso de controle também gera paralisia. E eu acho que esse é um risco que a gente corre, que está se criminalizando a rotina de governo. Não, sabe, tem toda razão. Mesmo eles tenham razão, quando me chamam para dar aula, por exemplo, ou isso, em qualquer uma dessas instituições, eles tiveram tanto papel, que um dia eu falei, olha, desculpa, eu não quero. É um não bom. Dívida ativa da União, dívida não sei o que, várias vezes. Eu falei, olha, desculpa, eu estou louco. O pressuposto medisoniano que os homens não são ângeles é mais disso. Os homens são diabos. Para culpados. Quando você entra no governo, é isso. Isso que eu estava falando da gestão do governo, isso nas universidades federais, aí tem, aí tem. Isso é um problema. Quando eles chamam para dar aula, a defensoria pública, no Ministério colocou, no Poder Judiciário, em qualquer uma das instâncias por aí, eles devem tanto papel, que eu digo, não. Ou então eu vou de graça. Porque quem vai pagar duzentos reais, não, é duzentos reais, é duzentos reais. Não pense que eles vão me pagar vinte mil, picônias, é duzentos reais. Você tem que pegar tanto papel, que eu falo, não vou. Não vou. Eu odeio ir buscar papel. Mas você vai de graça e espera entrar. Você tem que ter que ter que ir a passagem. E parar aqui não quer. E parar, passar, não resolveu nada. Não, não me alcança. Mas é contrato de trabalho voluntário. Não, essa questão não é necessitada. Não, é necessitada. Não, não é necessitada. Não, não. Mas como disse o nosso colega, Fernando Alcúcio, as instituições de controle do Brasil avançaram mais rapidamente do que a gestão. É verdade. Então, esse problema é muito, né? Porque está difícil trabalhar a gestão. Não, você vai acabar com a empresa. Ah, tem que ser uma coisa. Eu não vou investir porque o ministro é público, não deixa. Um bom no Anel, você sabe quanto tempo demorou quando o Anel não sair? Anos. Anos. Mas foi década. Décadas. Porque o ministério público, embarcado. É. E foi um negócio de, não sei o que eu falava, ambiental. Impacto ambiental. É impacto ambiental. Então, o que é que eu falo? Clima. Clima. Clima disso. Isso é uma coisa que é, enfim, isso mostra que o tema só é apaixonante e importantíssimo. O quê? Estou falando que isso revela que o tema é apaixonante e importantíssimo. O que é que deveria estar mais espalhado? É. Bom, se fosse uma sabatina, a senhora estaria aprovada. Não é verdade? Sei lá. Eu acho que sim, como estaria aprovada para o Supremo Tribunal Federal. Mas nós não estamos aqui hoje para sabatinadas. A gente devia deixar a bota. É, claro. É isso. Essa é a faixa bônus. A gente tem dentro ali hoje, na verdade, para uma conversa com o autor, para aqueles que não a conhecem, não a conhecem, se pudessem conhecê-la melhor, para os que já conhecem há muito tempo, aproveitar a oportunidade para mandar saudade de discutir com você, Ela tem que ensinar esse documento de R$200 que ela recebe. Isso, é que ela vai ensinar. Mas, sobretudo, também a gente pode aproveitar esse momento para agradecer, né? Agradecer a Terra. Agradecer a Terra por tudo que ela fez, sobretudo por nós, mais próximos, em termos acadêmicos, em termos intelectuais, em termos institucionais, pelas instituições que ela ajudou a construir e das quais nós nos beneficiamos muito. Até hoje, temos pessoais, né? Muito forte a gente também. A gente deve um grande agradecimento até para tudo isso, que ela continue fazendo, por mais muito tempo, tudo isso. E a gente vai seguir, aproveitando e se beneficiar da tua força, da tua vitalidade, da tua coragem, desdravar as coisas que eu fiz, que ela desdravou, e é um caminho para todos nós. A gente vai lá. Obrigada. 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 Obrigada.